Cinco, quatro, três, dois, um A Vine Records orgulhosamente apresenta Tristina Mel! Uh! Brilha, Jesus! Brilha em mim! Vamos lá, criançada! Canta comigo! Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Escondida não, escondida não canto não Vou deixar brilhar Escondida não canto não Vou deixar brilhar Escondida não canto não Vou deixar brilhar, 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 brilhar E o mal esse, hein? O mal não apaga não, vou deixar brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar O mal não apaga não, vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Até Jesus voltar, até Jesus vir me buscar Vou deixar brilhar Até Jesus vir me buscar Vou deixar brilhar Até Jesus vir me buscar Vou deixar brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Minha pequena luz Minha pequena luz Vai sim Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar Minha pequena luz Vou deixar brilhar, 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 brilhar Mais uma vez, bem lindo! Brilhar, brilhar, brilhar Vai brilhar! Uuuuh! Ai, 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 ai Mas onde vai brilhar a nossa luz? Larry, a sua luz vai brilhar sempre Esteja você onde você estiver A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo E quem está nele está na luz Ah, então vamos levar a luz de Jesus a todos os povos da Terra Vamos sim! Voando nas asas da Melzinha Abelhinha! Quem ela é? Alguém sabe o nome dela É a Melzinha Abelhinha Ela é tão linda, amorosa e carinhosa Veste ou tem amarelinha Quem quer aprender? A voar bem alto Basta então saber Abrir os braços pra Jesus Te dá asas pra voar Voa, 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 voa Vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da Melzinha Voa, 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 voa Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da Melzinha Quem ela é? Alguém sabe o nome dela É a Melzinha Abelhinha Ela é tão linda, amorosa e carinhosa Veste roupinha Veste roupinha Amarelinha Quem quer aprender? A voar bem alto Basta então saber Abrir os braços pra Jesus Te dá asas pra voar Voa, 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 voa Com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da Melzinha Voa, 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 voa Com Jesus agora Vem sem demora Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da Melzinha Canta comigo Voa, voa, voa Com Jesus agora Vem sem demora Vem sem demora Voa, 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 voa Voa, voa, voa Pega uma carona Nas asas da Melzinha Vem voa, voa, voa Vem voa, vem voa Voa, voa, voa Voa, voa, voa Perna, dedo, mão Eu vou lhe ensinar Perna, dedo, perna, mão Você vai se amarrar Perna, dedo, mão É fácil de fazer Perna, dedo, perna, mão Você vai aprender Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, mão Perna, dedo, mão Siga o som Perna, dedo, perna, mão Isso é muito bom Perna, dedo, mão Pregando a união Perna, dedo, perna, mão Vamos lá, meu irmão! Pena de novo, perna de novo, perna de novo Perna de novo, perna de novo Perna, dedo, mão, perna, dedo, mão Perna, dedo, mão, eu vou lhe ensinar Perna, dedo, perna, mão, você vai se amarrar Perna, dedo, mão, é fácil de fazer Perna, dedo, perna, mão, você vai aprender Perna, dedo, mão, siga o som Perna, dedo, perna, mão, isso é muito bom Perna, dedo, mão, pregando a união Perna, dedo, perna, mão, vamos lá meu irmão Perna, dedo, mão, perna, dedo, perna, mão Perna, dedo, perna, mão, perna, dedo, perna, mão Hum, beleza. Bailarinos podem levar essas coisas lá pra dentro. Vamos, vamos, vamos. Larry, a gente mandou bem. Foi maneiro. Ah, eu não fiz legal, Bob. Larry, eu achei que você foi ótimo. Agora já estamos bem aquecidos para cantarmos o rock gospel. Puxa, Cris, já pensou se a gente fosse a sua banda de rock? O quê? Os vegetais, a minha banda de rock, chique, seria o máximo. Por favor, bailarinos, instrumentos, por favor, por favor, por favor. Rapidinho, minha filha, vem cá. Gente, legal. Agora vocês vão ver o que aqui é uma banda de rock. Aí, Cris, manda ver. Vamos lá? Assim, ó. A mão direita à frente, a mão direita atrás, a mão direita à frente e balança sem parar. Dança e rock gospel, dirigirem no lugar. É assim que a gente faz. Isso é o rock gospel, isso é o rock gospel, isso é o rock gospel, isso é o rock gospel. É assim que a gente faz. Tá lindo. Agora o pé direito. Vai. O pé direito à frente, o pé direito atrás, o pé direito à frente e balança sem parar. Dança e rock gospel, dirigirem no lugar. É assim que a gente faz. O pé direito à frente, o pé direito atrás, o pé direito à frente e balança sem parar. Dança e rock gospel, dirigirem no lugar. É assim que a gente faz. O corpo todo, o corpo todo à frente, o corpo todo atrás, o corpo todo à frente e balança sem parar. Dança e rock gospel, dirigirem no lugar. É assim que a gente faz. Esse é o rock gospel, 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 é assim que a gente faz. Tá lindo. É assim que a gente faz. Comigo. É assim que a gente faz. Muito bem, amiguinhos. Arrasou. Ai, 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 nós arrasamos mesmo. Nós somos demais, né? E humildes. Cris, quer dizer que não importa o meu tamanho, cor, a minha altura, peso ou qualquer outra diferença, existe algo que me faz especial, é? É o simples fato de ser único, Larry. O nosso Deus é bom, é criativo e nada se repete na sua criação. Puxa, que legal, hein? Vivendo e aprendendo, né, Bob? Mas olha, vocês acreditam que tem gente que não crê em Deus? Sim, que coisa! Eu não acredito que tem gente que não crê em Deus. E vocês? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Já ainda tem quem não crê em Deus. Já ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Eu olho uma velha fazendo mel, eu olho pra chuva que cai do céu. Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus. Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. O nascimento de um bebê, milhões de estrelas que a gente vê. Dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisas de Deus. Dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisas de Deus. Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Já ainda tem quem não crê em Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Eu creio! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. O perfume de uma flor, o sol nascer. E o sol se pôr à natureza. Não tenho dúvida nenhuma coisa de Deus. Não tenho dúvida nenhuma coisa de Deus. As ondas do mar que o vento faz A alegria que a música traz Inspiração, só tenho uma explicação Coisas de Deus Inspiração, só tenho uma explicação Coisas de Deus Se ainda tem quem não tem Deus Se ainda tem quem não tem Deus Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus Eu creio! Basta olhar pro mundo todo ao seu redor Pra crer em Deus Eu creio! Eu! É muito bom acreditar que Deus existe! Melhor ainda é saber que Ele é nosso amigo E que sempre podemos contar com Ele! Ai, que delícia! Ai, o que, o que Laurinha? O que? Você fica gritando ai, o que que é uma delícia? Agora me deu vontade de comer um docinho Hummm Uau! Não sei a maior ideia Ai, 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 ai Ai, só de pensar nessas golosinhas Eu me sinto nas nuvens E as nuvens ficam lá no céu Hummm Bombom, chocolate, pirulito, nuvens, céu Ah, isso me faz lembrar de uma música bem legal Vamos lá, manda ver Cris Amiguinhos Amiguinhos, Deus tem preparado um lugar pra nós muito especial no céu Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Um lugar com tesouros e ruas de couro É lá que onde eu vou morar Um lago limpinho, feito de cristal Lá é muito lindo, lá é tão legal Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que pirulito, céu é muito bom Um lugar com tesouros e ruas de couro É lá que onde eu vou morar Um lago limpinho, feito de cristal Lá é muito lindo, lá é tão legal Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Pra sempre brincando, pra sempre cantando É lá que onde eu vou morar Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom Melhor que chocolate, melhor do que bombom Melhor que pirulito, o céu é muito bom! Aqui, Cris, eu proponho que a gente chame toda a galera para celebrar! Eu concordo, Larry, pois foi Jesus quem nos garantiu o céu! Então vamos celebrar! Obrigada! Tá todo mundo aí? Chama a galerinha, a todo mundo aqui, fala pra turminha É hora de brincar, chama o papai E a mamãe também, vem pular a corda Pula sem parar Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda Vem se alegrar Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Entra na roda Com Cristo festejar Entra na roda Tá na hora de dançar Tá na hora de cantar Tá na hora de cantar Na na roda Nala na roda Yeah Tá na hora de brincar Tá na hora de louvar Uuuuh! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ai, ai ai, que criançada linda, coisa linda, ué! Cadê a Cris? Ué, onde é que ela está? Eu estava aqui agora, hein, amê? Cadê? Aonde será que ela foi? Eu não tô vendo! Oi, gente! Alguém aí viu a Mel? Puxa, Bob, eu acho que nem todos entendem o que de fato acontece Ih, do que você está falando, Larry? É, estou falando de tudo, né? De tudo o quê? Essa história toda de ir para o céu e estar sempre com Jesus Como é que é tudo isso, hein? Ah, somente pela fé! Mentir pela fé? Ah, isso é impossível! Não, Larry! Eu não disse mentir pela fé! Eu disse somente pela fé! Só pela fé! Entendeu? Hein? Hein? Agora entende! Amiguinhos, eu vou contar para vocês a história de Jesus! Escuta aí! No Natal essa história começa Na noite em que nasce o neném O brilho da estrela Seguiam de longe E viram a linda visão Que linda visão O tempo passou E o menino cresceu Fez o cego ver Com o toque das mãos Nasceu pra ser rei Foi rabi e senhor Ao menor entregou O melhor do seu ser O melhor do seu ser Nasceu e morreu A mais de dois mil anos atrás Sorriu e chorou Sofreu tudo o que é capaz Não quis o poder Não posso entender Porém, seu amor Nunca mudou Nunca mudou A voz de um profeta O mundo escutou Um jovem carpinteiro A todos ele enfrentou Foi contra a injustiça E o bem ensinou Pois ele é o caminho A verdade e a vida E acreditaram Que ele era o salvador O filho de Deus Messias e Redentor Os que duvidaram Prenderam Jesus O levaram, julgaram E mataram na cruz Mataram na cruz Deus Deus então mudou A dor e o sofrer Pois a morte não é o fim Basta você crer Não há mais o que temer Ele vivo está Esperança Ele vem nos dá Ressurgiu e vivo está A melhor parte da história É saber que Jesus está vivo Ele é o nosso salvador Ele é o nosso salvador É ou não é, crianças? Deixa eu até tirar essa cala Cadê a Lu para me ajudar? Cris, isso me faz lembrar Que Deus é fiel Então vamos cantar Então vamos cantar sobre isso, pessoal Obrigada, Lu Vamos lá Eu confio em Deus Sabe por quê? Porque Ele é fiel Eu quero confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele prometer Ele prometer Ele faz acontecer Eu quero é confiar em Deus Confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele prometer Que Ele prometer Ele faz acontecer Foi assim com Daniel Na cova dos leões Nada se ouviu O leão dormiu Foi assim com Daniel Na cova dos leões Nada se ouviu O silêncio O leão dormiu Deus é fiel Deus é fiel Pois e proa Daniel Vai! Deus é fiel Deus é fiel Pois e proa Daniel Deus é fiel Deus é fiel Quero ouvir! Pois e proa Daniel O Deus é fiel Vocês! Deus é fiel Pois e proa Daniel E tira o pezinho do chão Hey! Vamos lá, amiguinhos Eu quero confiar em Deus, confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele prometer, que Ele prometer Ele faz acontecer Eu quero confiar em Deus, confiar em Deus Pois sei que Ele é fiel Tudo que Ele prometer, que Ele prometer Ele faz acontecer Foi assim com Daniel, na cova dos leões Nada se ouviu, o leão dormiu Foi assim com Daniel, na cova dos leões Nada se ouviu, silêncio O leão dormiu Deus é fiel, Deus é fiel Pois livrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois livrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois livrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois livrou a Daniel E balançando os pompões Vai, vai, vai Pois livrou a Daniel Deus é fiel, Deus é fiel Pois livrou a Dani E tirar o pezinho do chão Deus é fiel Pois entrou a Daniel Deus é fiel Deus é fiel Pois entrou a Daniel E eu quero ouvir vocês Ei! Ei! Oi, 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 oi Ei! Ei! Eu quero é confiar Confiar em Deus Pois é que ele é fiel Tudo que ele prometeu Ele prometeu Ele faz acontecer Uh! É! Alguém aqui sabe me dizer Alguns exemplos de pessoas Que foram fiéis a Deus? Ah, eu sei, eu sei Maria, mãe de Jesus E o carpinteiro José É, Moisés foi fiel Já também foi fiel É, faraó foi fiel Faraó foi fiel? Ah, não, não, não Ele foi cruel Ah, bom! Foi mal É que eu confundi, sabe? Eu confundi faraó com José do Egito José do quê? Desculpe, desculpe, desculpe José do Egito Ah, muito bem! José do Egito foi fiel a Deus Ele foi traído e vendido pelos seus irmãos Foi preso injustamente Mas Deus o honrou E o colocou como o segundo homem mais poderoso no Egito É, e por causa dele Toda a sua geração sobreviveu a uma fome terrível É por isso que eu quero ser como José Eu quero ser como José Um servo fiel Não quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Eu quero ser como José Um servo fiel Não quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Você pode ser feliz E ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos Só precisa acreditar Porque Deus deu a você O direito de escolher O que você deseja ser Quando você crescer Eu quero Eu quero ser como José Um servo fiel Ao quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Eu quero ser como José Um servo fiel Ao quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Essa história de fazer coisa errada Não é comigo não Sabe por quê? Porque o som é de Jesus Vamos lá Você pode ser feliz, sim Você pode ser feliz E ter sonhos pra contar Sonhos grandes ou pequenos Só precisa acreditar Porque Deus deu a você O direito de escolher O que você deseja ser Quando você crescer Eu quero Eu quero ser como José O que? Um servo fiel Ao quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Eu quero ser como José Eu quero ser como José Uh! José foi fiel Ao quero errado Diz-se não, sempre Diz-se não e foi fiel Eu quero ser como José Arrasou, arrasou muito maneiro Dá vontade de convidar o mundo inteiro Pra louvar a Deus com a gente Vamos lá! Me dá vontade de louvar Levantando as mãos Balançando os braços Vou soltar a voz Vem louvar Nunca esqueça de orar Nunca esqueça de adorar Vem louvar Vem orar Sempre ore sim Vem orar Vem orar Vem orar Fale com Deus Vem orar Vem, vem Diga quem ele fez Que lhe salvou É seu amigo Eu amo muito Vem louvar Vem louvar Vem louvar Ainda me lembro quando eu era bem pequenina O melhor amigo achei, mesmo quando eu errei Que bom que o encontrei e eu nunca o abandonarei Eu sei que Deus me ama, é a Bíblia que me diz Eu vou lhe contar, eu disse que eu vou lhe contar Que Deus é bom para mim, melhor que jamais eu fui Se tão somente você crer, nova vida então terá Eu quero que você saiba que Jesus Cristo é o teu Senhor Ei, 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 me dá vontade de louvar Com as mãos pro alto, balançando os braços Vou soltar a voz, vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem, vem, vem Balançando as mãozinhas, vamos lá Com muita alegria pra Jesus Vem cá, Bob Você, Larry Laurinha Júnior Agora eu quero ouvir vocês cantando assim Ei, 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 ei Vem louvar Vem adorar Vem louvar Oh yeah, oh yeah Vem louvar Fale com Deus Vem louvar Esperem um pouco Me dá vontade de louvar Amiguinhos, nós já dançamos Já cantamos Já brincamos Que festa linda Mas agora é o momento De cada um De forma individual Fazer uma oração Falando com Jesus Depois De tudo que aprendemos Da forma linda Como o Senhor demonstrou O Seu amor por nós Lá na cruz Que temos a oferecer O nosso coraçãozinho Então agora As crianças aqui no teatro E as crianças aí de casa Vamos falar com Deus Fechem os seus olhinhos agora Coloca sua mãozinha No coração E repita comigo Esta oração Querido Jesus Querido Jesus Muito obrigada Muito obrigada Pela minha vida Pela minha vida Agora Agora Eu abro meu coraçãozinho Amém Amém E recebo Jesus Amém Como meu único Amém E suficiente Amém 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 Escreve o meu nome Amém 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 Que haja paz na minha casa, na minha nação e no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. E agora, que tal nós cantarmos uma linda declaração de amor pra Jesus? Eu te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Jesus. Meu Jesus, estou aqui. É tão bom te conhecer. Nada tenho a te pedir. Só vim pra dizer que te amo. Tu és o meu maior amor. No meu coração, o primeiro lugar. Não vim buscar nenhum favor. Só vim pra dizer que te amo. Eu te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor, Jesus. Vamos dizer que não podemos viver sem Ele. Que Ele é a razão da nossa vida. Tu és o meu. Tu és o meu maior amor. No meu coração, o primeiro lugar. Não vim buscar nenhum favor. Só vim pra dizer que te amo. Isabel, vem cantar comigo. Eu te amo, Senhor. Você? Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Jesus. E as crianças com a gente. Eu te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Jesus. Está tão lindo. Vamos cantar mais uma vez. Eu te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Senhor, te amo, Senhor, Jesus. Eu te amo, Senhor, Jesus. Eu te amo, Senhor, Jesus. Obrigada, Isabela. Puxa, ficou lindo, Cris. Eu amo, Senhor, Jesus. Eu também amo, Senhor, Jesus. Nós também amamos. Nós também amamos. Oh, Cris. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu queria cantar mais uma vez. A música está na hora. Pra nossa despedida. Pode ser? Claro que pode. Vamos lá, amiguinho. Com muita alegria pra Jesus. Vai. Chama a galerinha, tá todo mundo aqui. Fala pra dorminha. É hora de brincar. É hora de brincar. Chama o papai. E a mamãe também. Vem pular a corda. Pula sem parar. Tá na hora de dançar. Tá na hora de cantar. Entra na roda. Vem se alegrar. Tá na hora de dançar. Tá na hora de cantar. Entra na roda. Vem se alegrar. Tá na hora de dançar. Tá na hora de cantar. Entra na roda. Com Cristo festejar. Todo dia é dia. Toda hora é hora. Domingo na igreja. Ou na minha escola. Nessa brincadeira. Não dá pra ser estátua. Mexe, mexe agora. Pula sem parar. Tá na hora de dançar. Tá na hora de cantar. Entra na roda. Vem se alegrar. Tá na hora de dançar. Tá na hora de cantar. Entra na roda. Com Cristo festejar. Tá na hora de dançar. Tá na hora de cantar. Entra na roda. Vem se alegrar. Vem, vem. Tá na hora de dançar. Tá na hora de cantar. Entra na roda com Cristo festejar É hora de brincar! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Yeah! Valeu, gente! Beijo pra vocês que estão aqui e pra vocês que estão aí em casa! Mua! Deus abençoe vocês! Tchau! Tchau, Mel! Tchau, Mel! Tchau, Mel! Tchau! Quem ela é? Alguém sabe o nome dela É a Melzinha Abelinha Ela é tão linda, amorosa e carinhosa Veste roupinha Amarelinha Quem quer aprender A voar Tem alto Basta então Não saber Abrir os braços Pra Jesus Te dar asas pra voar Voa, voa, voa O Jesus adora Vem sem demora Voa, voa Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da velhinha Voa, voa Voa, 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 voa O Jesus adora Vem sem demora Voa, voa Voa, 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 voa Pega uma carona Nas asas da velhinha Quem ela é? Alguém sabe o nome dela É a Melzinha Abelhinha Ela é tão linda Amorosa e carinhosa Veste roupinha Amorosa e carinhosa Quem quer aprender A voar A voar Bem alto Basta então Saber Abrir os braços Pra Jesus Te dar asas pra voar Voa, voa, voa Voa, voa, voa Com Jesus adora